Olá, nocinhos, como estão? Estou aqui para mais um vídeo de Camélia. No vídeo passado, eu parei aqui... Ahn... De... Ó, presta atenção, ó. A música tem um barulhinho esquisito, né? Não é meu fone. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Inclusive, eu vou ajeitar para o meu fone não fazer barulho. Que música linda. Eu parei aqui. A gente tá com o Broke agora. Ele foi meio que transformado em robô. E eu não sei o que fazer agora, sinceramente. Broke, espero que você goste do seu novo quarto. É todo seu, papai. A gente já viu tudo aqui. E eu já vou as roupas ali, ó. Tá, a gente já viu tudo isso aqui ontem. Ontem não, no outro vídeo. Uau! É uma... É uma miniatura dessas coisas? Ah, não, não, não suba. Você vai se machucar. Ó, era isso que ele tinha falado para a gente a última vez. Esse... Esse sou eu? Ó pra ele. Que gracinha. Ele tá com um negocinho na cabeça, que nem a gente. Sim, é você. Uou! Olha, eu tô fazendo uma cara idiota. Essa é a... Essa é realmente muito boa. Olha a minha. Ó, meu Deus. É hilária. Ei! Não ria muito forte. Você precisa respirar. Hã? Mas eu não respiro. Posso subir aqui? Posso subir aqui? Parece cômodo. Não, Broke. Você não pode. Isso é um berço? Hum... Tá, o que eu faço agora? Posso sair de casa? Não, aqui é aqui. Aí. Tá, o que eu faço agora? Eu posso sair de casa com ele? Papai disse que era para eu coisar. Ele ainda tá aí? Acho que ele não tá mais aqui. Uau! Quantas coisas estranhas. Isso é uma jeito... Se fizer barulho, às vezes eu me mexo. Às vezes é a música do jogo mesmo que faz barulho. Eu sinto muito, mas não é como se eu pudesse ser uma estátua. Tá. Uau! Quantas coisas estranhas. Somos feitos disso. Sério? Essas coisas são meio esquisitas. Ó pra ele, ó. A carinha dele. Ah, eu acho que são bastante normais. Não, nem pra todo mundo. Suponho que por isso havia um código diferente aqui antes. Ah, ele já tava pensando em fazer isso? Em primeira lembrança. Tá, acho que agora ele pode ir embora, né? Um computador. Melhor não ir aí. Ó, tem uma máquina de coisa ali, ó. Vocês viram? O que tem aí? Nossa especial. Ah, talvez papai se decepcione se entrarmos. O que significa decepcione? Como? Ah, quando alguém faz uma promessa e a quebra. Ó. É verdade, eu não posso ir aqui. Tá, eu posso ir embora? Gente, eu vou poder ir embora ou não? Eu tenho que olhar o que nessa casa? Uau, o que são essas coisas brilhantes? Se chamam talheres, Broke. Comemos com isso. Uau, que legal. Geladeira. Uauê! Broke, tome cuidado. Papai provavelmente deixou o fogão ligado outra vez. Está quente, sabe? Percebi. Você está bem? Hum. Aqui, deixa eu beijar. Hum. Que coisa fofa, peixe irmão. Ei, está melhor agora? Obrigado, Lia. Olha que coisa fofa. Esses dois irmãozinhos. Garfos, facas e as especiais. Tá, o que eu posso agora? Não, aqui não. Tá, eu já fui em tudo que é campo nessa casa. Sou menos para o meu quarto, mas... Bom, aqui não posso. O pai disse que era para a gente sair e brincar. Tá, eu vou para o meu quarto então, né? Esse é o seu quarto, Lia? Sim. Ei, sua cama é muito cômoda. Ei, não pule nela. Você pode bater a cabeça e se machucar. Desça, vamos. Ó, desculpe. Ah, tudo bem. Você tem que garantir que vai tomar um cuidado super especial, ok? Ok, prometo ser super cuidadoso. Tá. O que eu tenho que fazer, gente? Por isso todas as minhas coisas tinham desaparecido. Lixo, tudo bem? Ah, claro. Ó, tudo bem. E essa coisa? Ah, isso é um cavalete. Eu pinto com isso. Uou, você pode pintar? Ah, tudo bem. Olha essa porra, olha uma pose. Pronto, o que você acha? Isso é super legal, quero que tá tudo bem. Acho que primeiro vamos precisar de um novo cavalete. Pediria a papai que traga este a sua partida agora, tudo bem? Então não posso pintar agora? Não, mas... Mas mais tarde você poderá. Ok, ok. Tá, o que eu faço agora, gente? Eu já andei tudo por canto nessa casa? Ali, o que é essa coisa? Uma televisão, anananã. Tá, eu tenho que mostrar ao meu pai que eu te dei, o que ele deu, mas... Cadê o meu pai? Meu pai não tá aqui não, gente. Eu já tentei. Ó, ele não tá aqui, ó. Quando é que ele vai voltar? Já posso ir embora, gente? Pelo amor de Deus. Onde é que tá esse cara? Sangue de Cristo tem poder. Jesus, o que eu faço agora? Eu já olhei cada centímetro dessa casa. Quem dorme aqui? Papai, ou bem, se supõe, acaba dormindo em seu covil o tempo todo. Papai realmente dormindo bobinho. Sim, é mesmo. Acho que ele já acordou, será? Ai! Ela disse que ele tava dormindo. Cadê? Tá, eu já olhei praticamente tudo que tinha aqui. Tá, um coelho. É um coelho de verdade? Não, eu já vi isso. Tá, eu já vi isso. Olha todos esses vestidos. Vocês são todos iguais? Sim, eles são, mas eu gosto deles. Mas e esse lixo? É todo sujo. Você brincou lá fora ou algo assim? Algo assim. Esse vestido é super mega especial pra mim. Ah, sério? Como? Bem, conheci alguém muito especial quando vestia. Ah, o Broke. Quer dizer, o antigo Broke. Sério? Quem era? Um bom amigo. Ah, como ele era? Vejamos, era baixo e tinha cabelo castanho claro e levava um grande moletom verde, mas sem calças. Como eu? Exatamente, parecia com você. E qual era o nome dele? Ah, era Broke. Esse também é o meu nome. O que aconteceu com ele? Se foi. E quando ele volta? Eu teria que ir embora quando ele volte? Claro que não, bobinho. Não sei quando ele virá. Mas quando ele o faça, ambos irem zolar, ok? Ok. Oh. O que é essa caixa aqui? Tá, ele tinha me dado um presente. Eu posso mostrar pro meu pai agora? Ele já acordou? Quanto tempo eu vou ter que esperar aí que esse cara acorde? Eu não posso sair antes de mostrar um negócio pra ele. Ah, aleluia. Papai, você acabou aí embaixo? Pai. Oi. Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem, papai. Broke só queria te mostrar o que eu dei a ele. Ó. Ah, bom, ele tá falando com a gente. Sim. Olha, papai, ela me deu uma de suas fitas para o cabelo. E por que ela deu pra você, pequeno? Pra que eu possa fazer rabinhos nela sempre que eu quiser. Você deve ser um menino muito afortunado por ter uma irmã mais velha como Camélia. Eu sou sim. Eu sou, eu sou. Não, não sou. Ele... Ele é... Não sou tão especial. Você é muito especial, Lia. Você é a única menina que tenho. Mas Broke é o seu único menino, certo? Isso também. Ambos são especialmente importantes para mim. Papai. Não beija minhas buchetes, faz cóscas. Germes. Ai, que coisa mais fofa. Agora eu posso ir embora? Ou já acabou o jogo? Me diga. Que horas são? Ah, são talvez nove? Não é tão tarde. Ah, mas vocês... Mas vocês sabem que eu não gosto que você fique acordada até tarde, Lia. É um desgaste para seu corpo. Agora... A que hora você acordou? Oito? E isso foi... Há quantas horas? Treze? Hahaha. Sim. Broke... Broke... Sim, Broke. Treze horas. E o que significa, Lia? Hora de dormir. De fato, vamos. Mas Broke... Também vá dormir. Vamos os dois. Colocarem ambos na cama. Hora de dormir. Lia, acorde, por favor, Lia. Ah, já de manhã. O que aconteceu, Broke? Para de fazer barulho, por favor. Está muito escuro. Não gosto disso. Você tem medo do escuro? Para de fazer esse barulho. Ah, sim. Tem sombras que vão me... Que vão vir me pegar. Anda, Jabobo. As sombras são indefesas. Mas, Lia... Ah, você pode dormir comigo esta noite. Mas só esta noite. Amanhã você terá que dormir na sua cama. Certo? Certo. Ai, que fofo. Pior que não dá para ver, né? Acordamos. Opa. Ah, o papai foi para a cidade hoje. No entanto, ele quer que fiquemos em casa. Então, vamos precisar manter ocupados. Você quer... Você quer fazer algo em particular, Broke? Vamos brincar do jogo de esconder. Jogo de esconder? Sim. Eu me escondo e você me procura. Certo, certo. Conta até 30. É melhor você... Contarei até 30. É melhor você ir andando. 29. 30. Pronto, não valvo eu. Me pergunta onde o Broke está se escondendo. Bom, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se eu salvar para precaução, né? Eu estou bem feliz que o Broke agora... Ele não é um menino qualquer. Ele é um androide agora. Um robô que nem eu. E ele é meu irmão. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um videozinho... Diferente. Eu sei que Camelia é um jogo que não tem nada muito especial. Mas eu não sei para onde é que este jogo vai. E bom, no próximo episódio vamos trazer aqui. Caçando esse danadinho, brincando com os escondidos, esses dois irmãos. Ah, é um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.